Jornal da Manhã. Entrevistas com os candidatos a prefeito de Campos é um oferecimento, o ENFI, uma universidade a serviço da sociedade, aqui é ciência, a SIC, a Associação Comercial e Industrial de Campos, há cento e vinte e nove anos, comprometida com desenvolvimento econômico e social. Sete horas trinta e quatro minutos, de volta com Folha no Ar, primeira edição, oferecimento dos laboratórios Plínio Bacelari Clínica Proteus e com a sequência da primeira rodada do de entrevista com os candidatos a prefeitura de Campos. Hoje o programa recebe o candidato do PSDB, Beethoven, que vem agora para falar sobre essas pautas já definidas, as participações também, enfim, Beethoven, eu trago o seu bom dia, cumprimento você, agradeço de antemão aqui, né, como o Aloysio já fez, reforço o agradecimento em nome de toda a equipe pela presença, seja bem-vindo, bom dia, candidato. Muito bom dia, Cláudio, bom dia, Luísio, bom dia, Arnaldo Neto, bom dia a você que está nos assistindo pelo Facebook ou pelas ondas do rádio. Olá, Beethoven, vamos começar com pauta pré-estabelecida mesmo para todos os pré-candidatos, né, e esse primeiro bloco a gente se dedica à discussão, certamente, do principal problema de Campos, que é a crise financeira. Tem muitas variantes a questão, né, questão muito complexa, mas o eixo dela é quase que um enunciado de uma equação, né, Campos tem previsão previsão, pro próximo ano, o governo mandou, que é obrigado, segundo a lei, a mandar previsão é de 1,7 bilhão, você tem a previsão feita pelo economista Alcimar Chagas, da UEMF, estudante, estudo profundidade, a realidade econômica local, analisando vários índices, e ele calcule 1,5, outro economista, o professor Roberto Rosendo, é da diretor da UF Campus, acho que pode ser até menos do que isso, a Folha fez 11 painéis sobre esse assunto e ouviu várias pessoas, e você tem a previsão também, Murilo Jegues colocou isso na coluna dele do próximo, não, do sábado anterior, falando que ele fez uma pesquisa na fazenda e Campos deve ter um custo total do ano que vem de 2 bilhões, então 1,7, 1,5 menos por um gasto de 2 bilhões e desses 2 bilhões 1,1 já comprometido, só como for de pagamento do servidor. Não é preciso ser nenhum gênio de matemática para saber que parece faltar alimentos nessa equação, né, como é que você enquanto candidato pretende, pretende chegar um denominador aí nessa difícil arte orçamentária de Campos? Bom dia. Aloysio, verdadeiramente, nós estamos num momento caótico, agravado pela pandemia, é verdade, mas Campos já vinha muito mal, a gente fez muito mal dever de casa nos últimos anos, não atraímos indústrias, não aumentamos a arrecadação própria, ficamos extremamente royalty dependentes, enfim, e agora a conta chegou. Falando de solução ou pelo menos os primeiros passos para a solução, não vai ter solução mágica, é a gente enxugar ao máximo o governo. Eu vou te dar um exemplo, fazendo uma análise muito criteriosa do organograma oficial da prefeitura, o que está lá, as secretarias, as fundações, as superintendências, a gente chega a um número aproximado de 50 órgãos municipais. Simplesmente é impossível você gerenciar um elefante desse tamanho. Do ponto de vista administrativo, é complicado, o governo fica ineficiente e o gasto também fica estratosférico, porque você tem que alugar os locais para as pessoas ficarem, as repartições, você tem que gastar com aluguel, gastar com água, gastar com luz, enfim. Então, os gastos da prefeitura, eles podem ser radicalmente diminuídos e é o que nós vamos fazer ganhando a eleição a partir de 1º de janeiro de 2021. E a nossa proposta é que com uma canetada a gente diminua de 50 pelo menos para 20 órgãos municipais, deixando apenas aqueles essenciais para o dia a dia do funcionamento da prefeitura. Então, quando a gente faz isso, quando a gente dá o exemplo, quando a gente toma a primeira ação, dá o primeiro passo, é óbvio que nós não vamos resolver tudo. Como você disse brilhantemente, são várias variáveis dessa grande equação que é resolver o problema financeiro de campos. Mas aí a gente, por exemplo, Aluísio, inicialmente diminuindo essa estrutura, essa mega estrutura ineficiente, a gente enxuga integrando melhor os serviços. A conexão do Beethoven aí deu aquela, é, travou aquela, aquela travada básica aí, não voltou ainda, né? E a gente pede desculpas aí aos nossos ouvintes, nossos telespectadores e alguma coisa aconteceu lá, inclusive havia montado todo o sistema para que ele não recebesse nenhuma chamada, nenhuma mensagem de WhatsApp. Voltou aí, Beethoven? Voltei. Perfeito. Pois não? Voltei, eu não sei até que ponto, eu não sei até que ponto eu fui ouvido. Eu estava falando sobre a atração de indústria. É, também falou isso, é verdade. Isso. Ah, ok. Então, a atração, nós precisamos criar um ambiente rápido, rápido, rapidamente, precisamos criar um ambiente para os investimentos externos, trazer recursos para campos. Quando eu vejo um dos maiores empresários do Brasil, Luciano Hang, se eu não me engano, Luciano Lang, dono da Havan, dizendo que vai investir milhões em campos, quando eu vejo o grupo Barcelos, com muito sucesso, dos empresários Joilson e Licinho, fazendo mega investimentos na cidade, quando a gente vê outras redes fazendo investimentos na cidade, é porque eles fizeram um estudo de mercado, eles viram as potencialidades da cidade. Então, só que isso são atitudes de alguns grupos empresariais de maneira isolada. A prefeitura de campos tem que liderar essa atração de grandes empresas, de médias empresas, de pequenas empresas que gerem 50, 100, 200, 500 empregos, para a gente dar emprego e renda à população e para a gente também fazer a geração de impostos a nível municipal. Então, quando você coloca, repito, de maneira brilhante, que são vários ingredientes, são várias equações, nós vamos ter que trabalhar cada uma delas, mas, de imediato, 1º de janeiro, que depender do prefeito Beethoven, é diminuir esse elefante branco, essa mega estrutura de prefeitura, para algo que seja razoável para os recursos que a gente tem. 20 secretarias é mais do que ideal. É, Beethoven, é justamente isso que eu ia perguntar. Quando você fala dessa mega estrutura de 50 órgãos, são o quê? São secretarias, são serviços, porque o próprio Ricardo André, jornalista Ricardo André, quando participou aqui do Folha no Ar, ele levantou um ponto interessante também. Quando a gente fala em reduzir a máquina, pode ser que a gente esteja reduzindo a oferta de serviços. Como que fica essa equação? Arnaldo, ótimo, porque a gente pode explicar a população. Por exemplo, eu vou fazer uma pergunta aqui para a gente fazer uma análise geral. Para que uma secretaria ou uma superintendência de entretenimento e lazer no município? Qual necessidade nós temos de um, de um, de uma superintendência dessa? Absolutamente nenhuma. É descabido. Então, esse é o maior exemplo, temos outros, mas nós vamos ter que fazer esse ajuste na máquina. Isso, isso queira ou não, o próximo prefeito, se quiser governar o município e transformar a prefeitura no ente que preste serviço à população, vai ter que enxugar integrando. Agora, isso, eu não quero dizer que nós vamos diminuir o serviço, até porque eles hoje são inexistentes. Por exemplo, dos 73 postos de saúde, unidades de saúde que nós temos no município, praticamente são todas fechadas. Então, hoje, nós já não temos a saúde funcionando, o transporte é inexistente, está péssimo, a rede escolar, os professores reclamam muito da falta de suporte. Enfim, então, hoje, já não existem os serviços necessários para a população. Então, quando eu falo em readequar a estrutura da prefeitura, para a gente torná-la eficiente, deixando apenas aquilo que é necessário e aí trabalhando, sim, naquilo que é necessário para voltar a prestar serviço para a população. Beethoven, você fala em enxugar, enxugar, você fala de munição, provavelmente, de Secretaria de Superintendência, que é o Manuel do Indagô, e a questão de aparelhos, você pensa em enxugar aparelhos também? Porque o município de Campos tem vários, tem vários prédios, né? Você tem obras consideradas monumentos de desperdício do dinheiro público, como Cepop, Cidade da Criança, você tem sete vilas olímpicas, enfim, a parte física da prefeitura, você pensa enxugar também? Com certeza, Luiz, é impossível manter essa imensidão de prédios funcionando, essa grande quantidade de prédios que demandam de tudo, demandam energia elétrica, água, manutenção, são gastos que, nesse primeiro momento, eles não vão poder ser pagos pela prefeitura. Então, a gente vai ter que fazer aquela escolha entre manter uma vila olímpica funcionando com boa manutenção e um posto de saúde com médico, com enfermeiro, com farmacêutico, com limpeza, com remédio. Então, como o dinheiro vai ser curto, eu não tenho dúvida, a nossa escolha, desde hoje, já é objetiva. Nós vamos manter os serviços essenciais com boa qualidade para a população e vamos interromper aquilo que não foi essencial para o dia a dia. Nessa série de painéis que o Luiz abriu a entrevista... E aí, Arnaldo, só para a gente, só para eu amarrar o pensamento, eu fiz um levantamento, porque isso a gente não encontra no portal da Transparência, nenhum outro local. Campos tem mais de 100 prédios alugados dentro do município. Foram informações que a gente recebeu de dentro das secretarias. Quer dizer, como é que você consegue manter mais de 100 prédios alugados? Pagando aluguel mensalmente, tem aluguéis caríssimos. Então, nós vamos usar os prédios próprios, redividir espaço, vamos readequar e vamos diminuir drasticamente o custo, sobretudo nos aparelhos municipais, em relação aos prédios, por exemplo. Primeiro de janeiro, a gente devolve tudo. Desculpa, pode ir, Arnaldo. Não, aqui a pergunta que eu ia fazer, com relação até a série de painéis que você conduziu, Aluísio, que três pontos são praticamente unânimes nessa, toda essa discussão, que é apoio de universidade, pregão eletrônico e o agronegócio, como a aposta no agronegócio como possibilidade de retomada econômica de campos, ou de pelo menos ajudar nessa retomada econômica de campos. Queria ouvir sua opinião sobre esses três pontos. Você concorda se realmente são cruciais para uma possível retomada econômica da cidade? Arnaldo, eu me identifiquei muito com os painéis da Folha, porque eles trazem uma avaliação técnica, uma avaliação social de pessoas apartidárias que apenas estavam analisando a cidade como deveria se analisar, enfim, de maneira muito objetiva e eu acredito em cada ponto daqueles que foram descritos ali. A gente falar em agronegócio, eu tenho muitos amigos na UENF, professores da área de agronomia, engenheiros agrônomos, biólogos, enfim, e eles me trazem, eles me ensinaram muitas coisas interessantes, por exemplo, campos, a cada dez pedaços de terra em campos, sete o que você plantar dá. Sete com município que é quase quatro vezes maior do que a capital. A gente cabe em quase quatro cidades do Rio de Janeiro dentro de campos, só para a gente ter uma ideia do tamanho do município. Então, é muita área para a gente fazer fazer agronegócio. Agora, o que é necessário? Eles também me dizem, Beto, não adianta pegar o homem do campo, o produtor rural e deixá-lo lá jogado à sorte, jogado à língua. O que você precisa colocar são equipamentos de apoio, trator, embarcadeira, colheitadeira, enfim, você precisa dar suporte técnico. Para isso, a gente tem apesagro. Para isso, nós temos a própria engenharia de agronomia da UENF, que coloca anualmente vários e vários e vários agrônomos extremamente especializados no mercado de trabalho. Esse pessoal está sem emprego. Então, a gente pretende fazer parcerias com a UENF para trazer essa mão de obra qualificada e darmos gratuitamente ao produtor rural no programa, que não é nenhuma novidade, a gente não está reinventando a roda, é o agrônomo de família. E aí pode se perguntar o seguinte, Beto, como é que você pretende pagar os custos desse programa? Com parcerias, parcerias com o Ministério da Agricultura, existem linhas de financiamento quando você apresenta os projetos. Hoje, o que a gente vê é que não há projetos apresentados nessa área. Quando você apresenta ao governo federal, ele faz o repasse da verba e aí nós não vamos contingenciar, não. Cada centavo que vier de investimento, a gente aplica diretamente. Então, o agronegócio para campos, se a gente deveria ter começado há muitos anos atrás e não começamos com esse foco, a gente começa com o primeiro de janeiro, dando equipamentos e suporte técnico especializado. E aí eu faço uma colocação, nós temos uma escola agrícola, Antônio Sarlo, com técnico, nós estamos, continuamos formando os técnicos agrícolas, que também são mão de obra qualificada, que simplesmente se formam lá e depois vão trabalhar no comércio, em qualquer outra atividade. Então, o campos transforma gente muito capacitada, que se a gente colocar no campo, com certeza o resultado vem. É isso que os especialistas, sobretudo da UEMF, me dizem. Detorvo, com seis meses de um projeto bem feito, a cidade já vai começar a ter resultados positivos. Então, nós estamos falando em junho, julho do ano que vem. Você acha que qualquer investimento feito, que ainda que seja no campo, o retorno vem em seis meses? Veja bem, o que eles me colocaram é que a gente aumenta a empregabilidade, a gente já começa a absorver mão de obra, dependendo do tipo de cultura, né? Hortaliças, enfim. Você já começa a produtividade num curto período de tempo, 45, 60 dias. E então, Aloysio, o que eu estou falando é do primeiro movimento, né? Por mais longa que seja a caminhada, a gente tem que dar o primeiro passo. Dando os primeiros passos, o que eles me dizem é que em seis meses, você já começa a ver o início de uma atividade rural que a gente poderia chamar de agronegócio. E aí, Beto, seis meses, sei lá, enfim, não sou técnico, mas me parece ser uma... me parece ser um prazo muito exíguo para ter algum retorno, né? Aliás, qualquer investimento, não só no campo. Mas, enfim, é... a retomada da vocação agropecuária, nesses 11 painéis, foi quase que unanimemente contada como uma das alternativas para a crise financeira de campos, né? E outra seria a doação do pregão, integral do pregão eletrônico para as compras, né? Querer saber se... e é muito questionado por que que isso não é um compromisso assumido por todos os candidatos, sabe? Se tem... Não é. Não é. Sim, é pior do que eu ia te fazer, mas só para lembrar para o ouvinte o quanto é importante, ele causa um decréscimo nos gastos com compras de até 30%, né? Você tem um exemplo aqui do lado de Macaé e Niterói. Esse é o compromisso? Você assume isso publicamente? Com certeza. Tudo. Pregão eletrônico, transparência, site da prefeitura, com foco, foco só comprando aquilo que for realmente necessário, aquilo que for realmente objetivo. E aí eu vou te dar um exemplo, Aluís. Eu me reuni com um grupo de farmacêuticos que trabalham na prefeitura, em postos de saúde, no HGG, no Ferreira Machado, e eles me fizeram, me trouxeram dados importantes, isso porque a gente sabe que hoje um dos grandes problemas da saúde de campos é a falta do fornecimento de remédios, é a falta de insumos, falta desde linha para costurar criança, a bisturi, a gesso, a soro, tudo. E eles me disseram o seguinte, Betônio, é errado você juntar todos as necessidades para comprar e fazer um lote só de compra, porque às vezes uma empresa que ela tem um preço excelente para o soro, ela não tem para o gesso. Então, quando uma empresa, ela vai entrar para fazer uma licitação, para participar de uma licitação, ela vai fornecer o preço, ela acaba tendo que subcontratar de outras empresas e aí o preço vai lá em cima. E já há uma portaria, tanto do PCU, quanto do Ministério da Saúde, orientando as prefeituras a fazerem compra pelo item, comprar o item. Então, vamos comprar soro, vamos comprar de pirona, enfim, o preço vai lá embaixo. Eles me mostraram casos que o preço vai a um terço, a um terço. Então, assim, é impressionante. E aí tem um outro número. De tudo que a rede pede, a nossa rede de saúde pede, tanto dos postos de saúde, quanto dos hospitais e dos programas de saúde, tudo que a nossa rede pediu no último ano, foi adquirido apenas 18 a 19 por cento, na melhor das hipóteses. Quer dizer, se a gente tivesse fazendo pregão eletrônico, comprando por item e não por lote, muito provavelmente teria sobrado muito mais recursos para a gente fazer uma aquisição e aumentar o nível de entregáveis, aumentar o nível, passar de 18 a 19 por cento, porque na realidade, na saúde, você tem que ter 100 por cento de entrega. Aquilo que o médico pede ou que a população precisa, você tem que entregar 100 por cento. E aí, a cada dez, a gente só entrega dois. Então, pregão eletrônico, estilo de compra, vamos seguir as diretrizes do Ministério da Saúde e do TCU e vamos comprar aquilo que realmente for necessário com foco, com estratégia. Racionalizamos os recursos e aí a gente aumenta a possibilidade de aquisições, né? Certo. Aloysio, você selecionou a pergunta do ouvinte, que eu selecionei, mas o meu celular descarregou aqui, eu tenho ela de cabeça, posso até fazê-lo. Pode, eu preciso fazer mais, para terminar esse bloco, para você fazer mais uma pergunta, vai lá, pode fazer. Na pergunta do José Renato, no grupo, não estou reproduzindo a íntegra, como eu falei, meu celular descarregou, mas eu já tinha lido, ele fala que é inadiável a questão de cortes no município, mas ele pergunta ao candidato, qual seria a solução? Corte de pessoal ou aumentar impostos? Por quê? Arnaldo, a gente tem um problema muito grande em campos, que eu vou te dar um exemplo, que é o dos RPAs. Quantos RPAs existem na cidade de campos dos Goitacazes? Quantos contratados a prefeitura tem? Você entra no portal da transparência, você faz um levantamento, você vê lá. São 4 mil RPAs. Oi? São 4 mil RPAs e 1.000 DAS. Pois é, Luiz, aí eu já tive a informação de 3 mil, 5 mil, 8 mil e 12 mil. Quem me passou de 12 mil foi, inclusive, um vereador da base, da base da atual legislatura. Ele me dizendo que agora, com alguns cortes, chegou em torno de 9 mil e 500. Então, entre 3 e 9 mil e 500, é a mesma coisa que você ser o gestor financeiro de uma empresa e não saber quantos funcionários tem. Quando eu analiso os números, é óbvio que a nossa folha de pagamento está lá em cima. Agora, demissão de funcionários contratados, de funcionários concursados, é hipótese alguma. Agora, nós vamos ter que fazer uma revisão muito forte dos contratados. E aí, você que está nos ouvindo, não precisa ficar com medo. Se você trabalha, se você tem o seu posto de trabalho, cumpre a sua jornada, fique tranquilo. Eu não estou falando isso para você. Agora, a gente tem notícias de que em muitos lugares você tem um número imenso de pessoas que sequer lá aparecem. Então, quando a gente fala em corte, a nossa prioridade é cortar o supérfluo, é tirar aquilo que não é necessário. Então, a gente vai precisar saber quantos contratados são com exatidão, onde trabalham e o que fazem. É isso que o próximo prefeito tem que fazer e esse é o meu compromisso. E cortar o supérfluo. Não vai ter cabo eleitoral, não vai ter puxar saco, a gente vai ficar com os serviços essenciais. Eu sei que, por exemplo, na limpeza, tem muitos contratados. Como é que você vai tirar a limpeza dos hospitais, dos postos de saúde? Tem que ficar, tem que ter, motorista de ambulância tem que ter. Agora, já ouvi dizer também que tem ambulância com oito, nove motoristas. Quando necessário, pela escala, talvez sejam três ou quatro. Então, é esse tipo de análise que nós vamos fazer e, com certeza, cortar o que não for necessário e o que foi excedente. Então, esse número, você falou de nove mil, o vereador da base. Esse número é uma novidade. Você pode... Ele, inclusive, participou desse grupo, Aluísio, de estar vendo como é que vai fazer o pagamento dos RPAs. Eu almocei com ele e foi ele que me passou esse número. Bom, de nove mil você falou, né? Ele disse que chegou a doze e, com as últimas dificuldades financeiras já iniciadas desde antes da pandemia de fevereiro, muitos foram dispensados. Muitos foram dispensados hoje e aí isso deve ter mais ou menos um mês e meio. Ele disse que o número estaria chegando por volta de nove mil e quinhentas pessoas. Nove mil e quinhentos RPAs. A informação que eles têm, com a qual a gente está trabalhando, são quatro mil RPAs, né? Ao custo de seis milhões de mês. O dobro disso seria, portanto, o dobro de custo, né? Mas, enfim, essa informação de nove mil é a primeira vez que eu estou ouvindo é agora, né? Por isso que eu quero dizer que você é fonte. Você sabe qual é o problema, Aluísio? Em off eu até te passo, porque eu não tenho autorização, a pessoa me contou em confiança, mas eu posso te dizer porque... Mas, simplesmente, só para acabar de fazer essa conta, quatro mil RPAs é notícia que eu tenho confirmado, né? Ao custo de seis milhões de mês. Ao custo de seis milhões de mês. Se oito ou nove, vai mais que dobrar, né? Mas aí eu te pergunto... Não, calma aí. Deixa eu acabar de formular a pergunta, por favor. Ok. Mil DAS ao custo de três mil e dois milhões de mês. Quatorze mil servidores nativos ao custo de setenta milhões de mês e quatro vírgula cinco mil nativos personistas ao custo de quinze vírgula cinco milhões de mês. Quer dizer, sendo quatro, que é a informação que eu tenho confirmado, sendo nove, que é a informação nova, doze, que indo para nove, eu nunca vi essa informação. Não estou... Como não sei a fonte, não posso nem avaliar. Agora, o corte seria então o quê? Seria em... nos RPAs, você não pensa, por exemplo, em pegar servidor concursado e colocar com DAS, que também barateia o DAS? Claro. Claro. São várias atitudes administrativas que vão ter que ser tomadas. Uma delas é essa. A gente usar o pessoal de carreira no lugar dos DAS, óbvio. Agora, Luiz, esse problema de essa guerra de informações que existe aí no meio, seria muito... já teria sido resolvido se os RPAs constassem no portal da transparência. Se a gente pudesse abrir, ver o nome da pessoa, o CPF da pessoa, onde trabalha e o que faz. Seria muito simples. Aí a gente ia saber realmente o tamanho da equipe da prefeitura hoje, né? Mas como isso não existe, como a gente não tem uma fonte oficial, não temos uma fonte oficial. Então, 3, 5, 10, 12, 20, pode ser qualquer número. Não existe uma fonte oficial para RPAs, infelizmente. É a fonte que eu tenho da própria prefeitura. Pergunta aqui, então, um eleitor, João da Costa Cunha. E, por exemplo, eu entrevistei o presidente da Câmara, nesses vários painéis, o presidente da Câmara, aí sim, Frederico Machado, confundi na abertura com o Frederico Paes, confirmou, Marcão Gomes também, como ex-presidente da Câmara, confirmou, enfim. Aí, eu não sei, realmente, se o número de 9 mil para mim é uma novidade. Agora, outra alternativa que foi quase unânime por todos, além da retomada da vocação do pecuário, que sinceramente acho difícil dar fruto seis meses, e do pregão eletrônico, a outra coisa é a parceria com o polo universitário. Como é que você pensa fazer isso num eventual governo seu, caso você venha essa lição, Beto? Aluísio, ali, indo para São João da Barra, nós temos o polo de inovação do IFE, muito bem comandado pelo professor Rogério Atem, pelo professor Henrique da Hora, que ele é gestor da Tec Campus, pelo professor William, enfim, uma equipe de professores, todos com doutorado, com especialização no exterior, e aquele pequeno polo de inovação, quando eu falo em pequeno, em tamanho, ele é extremamente eficiente, eles têm parcerias com empresas israelenses, com empresas americanas, com empresas europeias, com empresas asiáticas, com o que tem de melhor no mundo. A nossa ideia, o nosso compromisso, se eles aceitarem, se esse time de pessoas extremamente competentes aceitarem, é a gente entregar a Secretaria de Ciência e Tecnologia, para esse time fazer a gestão. De igual forma, na UEMF, foi a primeira universidade do Brasil a exigir que todos os professores tenham doutorado no seu currículo, nós temos equipamentos, nós temos as pesquisas mais avançadas do Brasil, sendo feitas na UEMF, na área de engenharia civil, na área de alimentos, agronomia, na área de biologia. Agora, eles estão isolados, simplesmente não são aproveitados pelo poder público municipal, que já deveria ter sido feita há muito tempo. Não é só aquela parceria de dar uma bolsa para um estudante, não, é colocar esse pessoal para fazer a gestão dessa área. Esse é o nosso compromisso, em convidar essas pessoas, a partir de 1º de janeiro, em aceitando, eles vão fazer as gestões da área de agricultura, voltado para o área de negócio, e da área de ciência e tecnologia, permitindo parcerias com as nossas universidades. Temos UF também, temos os particulares, a gente tem o IVE, que tem trabalhado muito bem as suas engenharias, temos a FAFIC, que também tem os cursos mais na área de humanas, que temos que fazer parcerias, enfim, temos que aproveitar essa massa fantástica de conhecimento, de competência que a gente tem na nossa cidade. Candidato, nós precisamos fazer o intervalo, são 8 horas e 5 minutos, quer deixar algum tema, alguma pergunta para o próximo bloco, Aluísio, Arnaldo? Acho que participar de fazer intervalo, Paulo, vamos manter o livro honorário. Vamos direto, então, são 8 e 5, a gente faz um rápido intervalo, Folha no Ar, primeira edição, tem o oferecimento dos laboratórios Plínio Bancelar e Clínica Proteus, e essa rodada de entrevistas com os candidatos, o apoio da UEMF e também da ASIC Campos.